1, 2... Em cada um de nós Existe uma voz Que mostra o caminho certo Pra ficar esperto Que mostra o caminho certo Pra ficar esperto Às vezes no meio da jogada Tem uma encruzilhada de cara pra gente saber Se faz, se corre, se simplifica Se pega, se pica, se paga pra ver Quem não sabe o que quer quando encontra Se perde na conta, não consegue explicar A voz que grita lá de dentro Usa teu momento na hora Oh! Vem cá, cá Um de nós Existe uma voz Que mostra o caminho certo Oh! Quem tá esperto Que mostra o caminho certo Oh! Pra ficar esperto Que mostra o caminho certo Oh! Que fica esperto Que mostra o caminho certo Oh! Que fica esperto Que mostra o caminho certo Oh! Oh! Que fica esperto Que fica esperto Que mostra o caminho certo Oh! Que fica esperto Oh! Que fica esperto Que mostra o caminho certo Oh! Que fica esperto Oh! Que fica esperto Que fica esperto